Mas você já sofreu muito hate, assim? Ah, eu fui bloqueado. É, cancelado, né, que falam. Já foi cancelado? Muitas vezes. Quantas vezes? Ah, não tenho essa... Eu já fui umas vezes também. Você foi? Já. Ah, por causa de piada. Você foi por causa de piada ou não? É, ou de brincadeira, assim, né? Qual, o que você falou, assim, que o pessoal... Ah, a última vez que eu fui, que foi na final, eu fiz a última final da Liga dos Campeões, eu fiz, que foi o Bayern contra o Neymar, né, contra o Paris Saint-Germain. E aí... É, foi isso. E aí, foi uma audiência da história da TV fechada. O jogo passou na TNT, né, que hoje é TNT Esportes, que o Esporte Interativo presta conteúdo lá esportivo pra TNT, pela Tânia. E aí eu era um dos comentaristas da final, foi a minha primeira final de Liga dos Campeões. E aí eu fiquei falando pra mim, assim, né, e... Falar assim, ó, hoje como é uma audiência muito diferente, é muito grande, assim, uma audiência de TV aberta, assim, né, que o jogo tinha, assim, muito apelo, né, tenta falar só mais do jogo. Não tenta falar uma loucura. Falaram isso pra você? Não, eu falei pra mim. Ah, você se convinha. Os caras só escalaram e ficaram rezando, ajoelhados, rezando. Porque, assim, eu sempre falo com alegria, com brincadeira. E como eu sou íntimo do jogo, então, por exemplo, você brinca com quem você tem intimidade. Eu sou íntimo do jogo. Pra mim, falar do jogo, eu não tô sendo desumilde, mas eu a vida inteira tava no campo, na quadra, treinando, jogando, dando treino, sendo treinador. Então a minha vida inteira é isso, cara. Então, pra mim, falar do jogo é uma coisa que não é difícil, né? Mas eu falei, eu vou ficar focado mais no jogo, pra não agredir o ouvido de gente que não tá acostumada com isso. Porque eu também, eu me acostumei, como você, como todo mundo, a uma transmissão padrão, que é o padrão da Globo. É. Que é passiva, né? É, mais formal, assim, não te choca. Tem aquele... Mas eu gostava muito do Silvio Luiz, né? É, o Silvio Luiz, ele... Ele te influenciou? Não, assim, eu não sou um comentarista alegre. Eu sou alegre. Comentarista é uma consequência da minha vida. Eu não estudei pra isso, eu não fiz nada pra isso, não fiz jornalismo, não fiz nada. Porque ele tinha os bordões dele também, né? Tinha, tinha. O que eu gosto mais do meu, se é que eu gosto de alguma coisa, é de reagir. Tá. A reação. Mas tem coisa que eu escrevo, mas eu gosto de reagir. E aí, nesse dia, antes de começar, eu pensei isso aí. Eu falei, ó, vou fazer uma transmissão mais do padrão. Focado no jogo, então. Tentar falar muito bem do jogo, as coisas que vão acontecer e tal, não sei lá. E aí, chegou no intervalo, eu até comentei com uma pessoa que tava comigo lá, fiz da minha casa, né? Que era o áudio da pandemia ali. Aí eu falei, pô, você tá vendo, cara? Tô falando só do jogo, cara. Que legal que tá, né, cara? Que, pô, tá vendo? Bacana, né, meu? Aí, essa pessoa falou assim, ô, Ale, você já deu uma olhada no Twitter? Aí eu falei, não, não dei uma olhada. Não costumo ver a rede social quando eu tô fazendo o jogo, porque daí você vai só pela tua cabeça, você não vai pelo que o cara escreveu lá. O cara escreveu, ah, não sei quem, tá arrebentando com o jogo. Aí você vai e fala, ó, você fica influenciado por aquilo. E nem também, no meu caso, pra ouvir xingo também, né? Pra ler. Aí eu falei, você já viu o Twitter? Falei, não vi não. Falei, então, você é o assunto mais comentado do Twitter agora. E tava não só, você tinha ali, Liga dos Campeões, hashtag Liga dos Campeões, tinha jogo do Flamengo na Globo. Caramba. Tinha Neymar em campo, né? Tinha o Paris Saint-Germain, tinha várias hashtags ali, importantes, né? Vários trend topics. É. Aí eu falei, cara, mas não falei nada no jogo. Daí eu fui ver o que tinha acontecido. Já tinha saído no All, que o All gosta de coisa, né? Polêmicas. Que não é jornalismo, é igual. E aí, fui lá ver. Antes de começar o jogo, que você faz ali naquele pré-jogo, né? Você tenta jogar pra cima e deixar tua marca, assim, com um comentário mais forte, né? Do jogo. E eu tava falando que era o confronto do melhor time do mundo, que é o Bayern, com então o melhor jogador do mundo, que era o Neymar. Que eu ainda falei, ó, o Neymar, pra mim, não é o melhor do mundo. Mas ele está, nesse momento, o melhor do mundo. Levou o time nas costas, levou até desse lado. Então, o melhor time do mundo contra o melhor jogador do mundo. Mas o Bayern é um time aço, né? Tipo, dando favoritismo pro Bayern. Falei, o torcedor do Paris Saint-Germain tá mais preocupado que o namorado da Anitta. Por quê? Ah, eu lembro disso, agora eu lembrei. Puta, os Aniteti, não sei como é que se chama. Cara, você mexeu com... É, Aniteti, sei lá como chama. Você não tem ideia. Mas, enfim. Aí, eu peguei que aí que eu fui me ligar, que eu tinha falado isso, mas, assim, não é criticando a Anitta. Você nem valorizou isso também. Não, e assim, é uma coisa que a Anitta fala, né? E que eu, pô, eu admiro ainda mais ela por causa disso. Eu quero que ela faça o que ela quiser, né? Exatamente. E aí, mandei pro, então, ex-namorado dela. Porque sempre tem um ex da Anitta, né? É. Da que horas são? Agora deve ter um com outro ex-namorado aí pintando. Nove horas. Ah, tem um ex, certeza. E aí, mandei pro Gui Araújo, que é meu amigão, que fez aquele de férias com o ex e tal. Mandei pra ele. Aí, ele falou assim, meu, que pesado, faz mais. E deu risada. Aí, mandou pra ela. O ex-namorado. É, o ex. Era o ex, atual ex. O atual ex. Agora é ex-ex. Agora é ex-ex. É, já filandou faz tempo. Puxa vida. Aí, ele mandou pra ela e printou que ela deu risada também. Então, ela não tá nem aí pra isso, porque é uma coisa que ela fala. Inclusive, eu assisti outro dia o especial dela lá no Netflix. Não sei se você viu o especial da Anitta. Vi, vi, vi. É bem legal, cara. É muito legal. O final é emocionante. Mostra bem. Ela não... Os caras não deram uma maquiada na personalidade dela. Mostra ela do jeito que ela é. Dando bronca em todo mundo. E falando que fica com todo mundo. E não sei o quê. E aí, ela não ligou. E o pessoal que... Que é os militantes lá. É... Ficaram bravos. Então, isso acontece. E acontece... Teve uma vez, cara. Tem uma brincadeira que eu faço. Já fiz até pro cara. E que eu fazia, puta, desde os tempos de ESPN nos jogos de nenhum apelo, né? Que isso só eu via. Que eu falava assim... Aí o comentarista... E aí, Ale, como é que tá o jogo? O jogo tá quente. Falei... Pô, tá mais quente que a ex-residência do Breno. Do zagueiro Breno. Lá na Alemanha. Que ele botou fogo. Caralho. É, ele ficou preso, inclusive, né? Porque ele tava no bairro de Munique e botou... Ficou maluco e botou fogo na... É. E ele ficou preso dois anos. Caralho. E ele botou fogo na casa dele. Mas por que ele colocou? Você sabe? Ah, tava doidão, sei lá. Ah, tá. E aí, enfim, a polícia foi lá e prendeu o homem. Falei... E o jogo tá quente? Tá mais quente do que a ex-residência do Breno na Alemanha. E sempre falava isso, cara. Sempre falava isso. Nunca ninguém falou nada. Aí fui fazer meu primeiro jogo de Liga dos Campeões no estádio. Então, a primeira vez que eu tava no estádio. Fiz Juventus do Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid na terça, em Madrid. E depois fomos pra Munique fazer Bayern e Liverpool no dia seguinte. Aí, cara, eu nunca botei tanta roupa de frio. Mas roupa de frio, roupa europeia, assim, né? Segunda pele, tudo. Nunca vi tanta roupa de frio. E nunca passei tanto frio na minha vida. E aí, no estádio do Bayern lá. Nossa, uma friaca, velho. Que você não conseguia mais falar. Aí, o narrador pegou e falou alguma coisa desse tipo, assim. Falou, aí, Ali. Como é que tá aí o frio, não sei o quê. Falei, pô. E você pensar que aqui pertinho tem a casa do Breno. Quem tá... Você é quentinha e tal. Cara, só que o que acontece? Que eu tava até falando com o Tiago Ventura ontem. Não é muito o que você fala. É o tamanho que você tá. É, claro. Ali, a audiência tava enorme. Então, ali, o pessoal se preocupou. Como também já teve algumas histórias do decreto, que eu já fui cancelado também. Porque eu, no começo do decreto, pra quem não sabe, era tipo um... Era um... Tipo, estamos iniciando os trabalhos de sexta-feira. Tipo, um comunicado que já é sexta-feira e você pode se divertir. Tá. E o decreto, ele passou por fases em que ele era muito vida louca. Só que ninguém via. Tipo, era pequeno. Tava no início. Você falava mais absurdo daquele... Mais. Mais absurdo. Tipo, por quê? Vai. Ó, tem um que eu não gosto de falar hoje, cara. Mas que eu falei na época e passou ninguém... Porque ninguém via. Então, dentro disso que eu falei, não é o que você fala. É o tamanho que você tá. Você era pequeno, então ninguém... É, eu falei, pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, eu ponho pra jogo. Porque mais que um polenguinho, sugere qualquer coisa, né? Mais que um polenguinho? É. Qualquer coisa pesa mais. Qualquer coisa. Entendeu? Então, pra quem quer... Não é... A minha intenção é brincar. É. Mas pra quem quer ter maldade... Ah, sempre vai ver, claro. E aí, o decreto foi ganhando, ganhando, ganhando força, ganhando corpo, repercussão, e todo mundo via, todo mundo falava. Quando chegou no auge dele, ainda na ESPN, eu falei algumas coisas lá numa sexta-feira e fiz o programa e saí. Aí, meu, eu chegava a ganhar 10 mil seguidores por sexta-feira, só na hora do decreto. Porque vários famosos ficavam ali filmando e, puta, era coisa bem esperada. Era roteirizado ou era improvisado? Não, esse eu escrevia. Você escrevia. Eu não... Eu não... Não tinha ponto, né? Mas não tinha ponto. Não tinha aquela bagagem... Eu escrevia, decorava e falava ao vivo. E aí... Pô, começou meu telefone, tocar, 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 e eu nem... Aí, o cara do UOL... Sempre o UOL. Sempre o UOL. Aí, falou, Alê, você tá... Você quer dar alguma declaração? Porque a tua frase que você falou aí no decreto hoje foi muito pesada e tá todo mundo xingando, e tá todo mundo, certo? É uma minoria absoluta, mas é barulhenta. Barulhenta, é muito pouca gente. E o UOL, ele sempre coloca quem tá fazendo barulho, né? Ele destaca... Ele tem 10 mil mensagens. Se tiver 30 ruim, ele vai destacar as 30. Só tem como se só tivesse essas mensagens, né? É o bom jornalismo. Parou a internet, parou a porra nenhuma. Aí, eu falei assim, fiquei pensando o que eu tinha falado. Aí, eu falei, puta, já sei o que foi. Que eu falei assim, ah, hoje é dia da Netflix virar X-vídeo. Mas aí, os caras falaram, não, não foi isso, não. Eu falei, o que foi, então? Falei, ah, você falou, se viu o Penta, já aguenta. Ah... Aí, eu falei, bom, aí já não consigo alcançar aonde que tá a loucura desse pessoal. Porque, primeiro, ninguém viu a Copa do Mundo com zero ano, com um ano. Você lembra da Copa do Mundo, quando você tinha um ano? Não, a primeira Copa do Mundo que eu lembro devia ter, sei lá, nove anos. Então, é isso, que é essa conta que tem que ser feita. E aí, começou a falar que eu era, por causa dessa frase, eu virei pedófilo. Cara, é muita imaginação, né? É muita má vontade também, né? A minha filha tinha quatro anos. E o decreto também, naquela época que eu era casado, que é o que acontece. A maior loucura que eu podia fazer na sexta-feira é pegar um copo de leite e ver a Série B na televisão. Era tudo, era uma brincadeira, né? Mas aí, pegaram essa frase e, como tava lá em cima, o decreto tava muito em alta, e eles pegaram e também me... Uma das vezes que me... Eu nem sabia que chamava esse negócio, chamava de cancelamento. Eu quero tomar no olho. Agora é bom. Eu até agradeci o Tiago Leifert outro dia, que eu falei que eles estão prestando um serviço pra população, que é botar esses malditos aí pra ser cancelado, pra eles verem o que é bom. É, cara, agora com o BBB, os caras se ligaram, o que eles fazem com a gente, com o público que não tem nada a ver. Aí pede, não, não vamos... Os canceladores, não vamos cancelar, não vamos cancelar atual. Cancelar o cancelamento. Agora, sei lá. É, agora, né? Agora eu tô pedindo água. Cara, foi muito legal. Isso é bom pra nós, que eu acho que agora esse pessoal aí, sei lá, né? As Lumena agora, é todo um bando de Lumena, né? É.